É hoje, começo da Jornada Neurocopa, a estreia das seleções na farte de grupos. Opa, chega mais! Aqui, Stuttgart, Alemanha! O palco do jogo é Stuttgart Arena, dia de bola rolando e aí em esportes, conta tudo pra você! É comigo, Gustavo Villani! E ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro, hoje jogo de estreia na Euro 2024, primeira rodada da fase de grupos, é o primeiro desafio! Torcemos por um jogo com muitas emoções, começa daqui a pouco! Na fase de grupos, não dá pra ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. Escalação confirmada! Na tela! O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso! Vão explorar mais as laterais e tentar a transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Cortou pra dentro! Passa bem acima do travessão, o goleiro só olha. Na tela, a escalação da Dinamarca. No gol, Schmeichel! Christensen é titular com Kiahair no miolo da zaga. Eriksen aparece com Hoiberg no meio. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Bola roubada de volta. O ataque pode ser espetacular, pega o goleiro! Né? O ataque pode ser espetacular, pega o goleiro! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Manda a bola pra trás. Vai bem. Faz a defesa. Descanteio marcado. Chance pra desempatar o jogo. Bate na defesa. Toma a bola no campo de defesa. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. Bem no lance. Pra cortar o passe. Que chance pra fazer! Gol! Pra abrir o placar do jogo. Martela, martela, martela. Até que o gol sai, Caio. Vitória até aqui merecida, Vilani. Tavam dominando o jogo. Olha aí o replay, Guga. Ninguém aguenta tanta pressão, não. O gol foi consequência direta da intensidade no ataque. Eu confirmo o placar 1 a 0. Benjamim Sesco. Ele desce pro ataque na moral. Pressão na saída de bola. Christensen. Bola no wind. Escanteio marcado. Boa chance pra ampliar o placar. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Gostei dessa figura aí na primeira parte do jogo, Caioba. E você? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou tá valendo a vitória parcial. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Toca no Eriksen. Eriksen bateu. Defendeu o meu goleiro. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Foi embora. Se manda como quer. Pra fazer. Danelo goleiro pra defender. Sobe a placa. Teremos mudança. Eriksen. Pro gol. Bateu. Pega o goleiro. Olha o rebote. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Milani foi uma defesa bonita e muito importante pro ânimo do time. Se não fosse o goleirão, a desvantagem deles aumentaria pra dois gols. E aí uma reação ficaria ainda mais difícil. E pra respirar, Caioba. Tão com a bala no pé. Que sufoco. Arrisca pro gol. Chega a marcação. Chute bloqueado. Cruzamento errado. Fica de graça pra defesa. Tem a batida do escanteio na área. Izo. Arrepia a bola dali. Falta. Daqui pareceu lanche pra cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Com ela, Bá. Norga. É hoje. Chega mais, galera. Que jogo é esse? Exclusivo na EA TV. São duas grandes equipes. E a expectativa é enorme pra esse confronto, Milani. Vai pra fora com perigo. E veneno, Caio. Valeu a tentativa. Guga mesmo sem ângulo. Bateu com consciência. E quase fez um golaço. reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam dez minutos pra acabar o jogo. Contra o relógio. O tic-tac é pra tentar empatar o jogo no final. Na área. Troca de passes. Vai conduzindo. Descendo pro ataque. Vamos ter arrebeço. Norga. Não dá tempo de mais nada. Derrota em casa é sempre dolorida, Caio. Vilani, foi um jogo decidido nos detalhes. E o placar mostra isso muito bem. Com certeza eles vão olhar a gravação do jogo pra entender o que podiam ter feito melhor. Sem achar. Tem esse tipo de trabalho fr앙hora. Tá já. Tem até. Tem até. Tenta. Tem até. Tem até. Tem até.